Olá pessoal do YouTube, hoje eu trago para vocês mais um vídeo passo a passo. E nesse vídeo eu vou estar ensinando você a montar o arco moldura. Nós já temos aqui no canal um vídeo onde eu ensino a técnica. E nesse eu vou passar um pouco da técnica e vou mostrar o resultado para vocês. Também nesse vídeo contamos com a parceria da loja Vilma Buffet. Uma loja completa com vários balões, várias marcas de balões latex e metalizados. Se você quiser mais informações é só ligar pelo telefone que está aqui e falar que você assistiu o vídeo da Juju Oliveira, tá bom? Do canal Juju Oliveira. Então fique ligado para você aprender a fazer o arco moldura. Para a gente formar o nosso arco moldura, eu vou mostrar para você que não sabe fazer, né? Você não tem ideia de como que faz. Apesar de eu já ter colocado um vídeo da técnica do arco aqui no canal, eu vou explicar novamente para você, tá? Bom, aqui a sequência dele, aqui eu estou fazendo as cores verde e vermelho. Mas você pode fazer a cor que você preferir. O que vai prevalecer no nosso arco é a cor verde, tá? Então o que vai ter mais balões vai ser a cor verde. Então eu fiz um duplê verde, um duplê vermelho e verde. E vou unir. E vou formar um cluster de três balões verdes e um vermelho. Depois eu vou fazer um duplê vermelho e um duplê verde. Vou unir. Formando este cluster de vermelhos e de dois vermelhos e dois verdes. Como que nós vamos formar? Nós vamos... Será dois vermelhos na frente, né? Aqui e dois azuis... Perdão, dois verdes atrás. Então nós vamos iniciar ele. Este aqui é como se fosse a nossa base, da nossa guirlanda. Aqui, pessoal, eu só quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui, nessa guirlanda, eu vou usar fitilho. Mas eu não recomendo fitilho. Como eu já falei, eu não recomendo trabalhar com fitilho. Nesse vídeo, especificamente, eu estou usando o fitilho. Porque quando eu fui gravar, eu não tinha acabado o meu fio de nylon. Eu uso o fio de nylon número 70, tá? Eu vou deixar aqui para vocês. Vou colocar fotinho aqui para vocês ver qual que eu uso. Mas como tinha acabado, eu já estava com tudo pronto, eu tinha esquecido. Eu vou usar o fitilho. Mas eu não recomendo, tá? Para você que está iniciando, não recomendo que eu use o fio de nylon. Então, vamos lá. Aqui eu amarrei. Todas as guirlandas, sempre eu falo, inicia dando um nozinho. E finaliza dando um nozinho. Aqui, ó. Deu um nó. Aqui os balões estão inflados na polegada 7,5. Então, nossa base. Dois vermelhos na frente, dois verdes atrás. Agora, outra sequência. Vermelho. Agora serão a sequência que você tem, né? Dois vermelhos na frente. Agora os três verdes. Dois vermelhos. Olha como ele vai ficando. Aqui. E a sequência dela, deste ar, é isso. Dois vermelhos na frente. 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 pra ensinar vocês e o espaço onde eu tô não é muito grande, então pra mim seria complicado fazer uma guirlanda enorme, mas no caso seu, se você for fazer uma guirlanda tanto redonda como quadrada é dessa forma que eu vou fazer o diferencial da guirlanda quadrada é que eu não faço ela em três partes tá vamos dar continuidade no nosso arco ai, ele tá um pouco grande mas vamos continuar se você tem dificuldade de fazer o arco, se o arco sai da arma não sai apertadinho é porque é a forma que você coloca tá sempre em cima, coloca o arco dá uma leve pressãozinha e gira o o nylon em volta do cluster normalmente no arco de 6 metros a gente usa 46 planos dependendo da polegada dele, tá 7,5 45 ou 46 planos tal, esse é o resultado do arco moldura né, algumas pessoas tinham me perguntado porque eu fiz o vídeo da técnica do arco, né mas eu não tinha mostrado como que era o resultado do arco moldura então, como agora eu sempre vou gravar aqueles que tem a técnica eu vou gravar o resultado este é o resultado este arco é um arco exemplo, assim, que eu fiz pro vídeo mas, o tamanho original dele, você vai utilizar 45 cluster certo? 45 cluster este é pequeno para um arco de 6 metros 45 então, aqui, aqui tem menos eu nem vou falar a quantidade que tem aqui porque como ele é um arco exemplo é só pra vocês verem o resultado não tem necessidade de eu passar a quantidade de cluster deste arco mas, você fazendo a técnica que eu ensinei tá, o resultado é este aqui lembrando que quando você for colocar ele na parede no cano aqui tá sem cano tá, ele tá solto eu só coloquei duas bases nas laterais dele aqui, aqui, aqui mas, se você for colocar um cano você coloca o cano de cima pra baixo porque, daí, a hora que você for formar ele ele já fica certinho tá, porque, às vezes, eu vejo o arco moldura e a parte central dele pro lado de cima tá então, você for colocar o arco de cima pra baixo o cano de cima a parte verde, né no caso, a parte que tem mais balões de cima pra baixo porque, se você colocar na hora de você virar essa parte, ela vai ficar pra cima tá se você pegar ele do jeito que ele tá e já montar vai ficar assim tá certo, pessoal? espero que você tenha gostado tá se você quiser ver o resultado dos outros arcos e já tem aqui da técnica não esqueça de curtir esse vídeo curta bastante esse vídeo que eu vou mostrando o resultado dos outros arcos das outras guirlandas, tá porque aqui tem a guirlanda seta tem a guirlanda a moldura tem a guirlanda zigue-zague e outros demais que eu vou mostrando o resultado pra vocês curta o vídeo se inscreva no canal você que está aqui pela primeira vez seja bem-vindo se inscreva no canal também tem a minha fanpage que é Canal Juju Oliveira YouTube vai lá no Facebook também tem meu Instagram que é Canal Juju Oliveira e eu vou deixar toda a descrição todos os links Deus abençoe aquele que se escolhe tchau, até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí O que é isso?